Já esperando aí nossa entrevista, eu preciso mandar um beijo, um abraço para uma pessoa muito especial que está aí acompanhando o programa da Tamires, lá de Tapejara do Oeste, Lindaura Batista da Silva, Rua José Bonifácio, um beijo para a senhora que Deus abençoe e muito obrigada por acompanhar meu programa sempre, né? Ela disse que ela não perde um programa, então beijão para vocês todos aí, né? De Tapejara do Oeste, continue assistindo a gente. E pode mandar perguntas também, pedir profissionais no programa que vocês gostariam que viessem no programa, fique bem à vontade, tá? Agora nós vamos então conversar com a nossa entrevistada de hoje, porque nós temos assuntos importantes a tratar. Tudo bem contigo? Tudo joia. Que bom te ver de novo. Pois é. É muito bom. É muito bom estar aqui com você. E sempre que a Eliana vem no programa, né? Lá da Pai, ela vem trazer novidades. Sempre isso é muito importante. Mas nós queremos falar no dia de hoje, né? Das cadeiras. Até quando a Eliana, foi a Eliana que veio no programa, né? Daí eu falei assim, mas essas cadeiras de rodas adaptadas, vocês vão começar agora a fazer a campanha? Não, Tamires, já a gente faz. E deu muito certo. E como que é tudo isso, hein? Então, Tamires, essa campanha já acontece desde 2018, tá? E é uma campanha que eu acho que esse é um foco direto para o aluno, para aquela criança que tem uma deficiência física neuromotora. E surgiu muito essa... Porque o que nós, enquanto entidade, poderíamos estar proporcionando para essa criança, que além da deficiência intelectual, tem a deficiência física. Então, surgiu uma campanha para adquirir essas cadeiras para essas crianças que têm deficiência física. Isso é muito importante. E como que funciona isso? Olha, quando a gente iniciou, eu pensei assim, junto com as fisioterapeutas, né? O que que nós poderíamos estar fazendo de qualidade de vida para essas crianças? Que não anda, que muitas vezes não segura o tronco, muitas vezes não segura o pescoço, né? Não consegue se alimentar sozinha, lógico. Não consegue se alimentar sozinha. Então, não anda, não fala na sua grande maioria. Aí, o que que nós pensamos? Conforto, né? Eu acho que o conforto é básico para eles. E começamos a pesquisar algumas... Alguns sofás, alguns colchões, alguns... Aí, onde surgiu a cadeira, uma cadeira de roda, onde ele pudesse ir para a escola com ela e retornar para casa, tá? Então, essa cadeira é dele. Ele vai usar ela na escola como ele usa lá em casa. Por isso que tinha que ser algo muito confortável, porque é onde ele fica mais tempo. E essa cadeira, ela é adaptada, por exemplo, é tirar das medidas dele. Ah, mais confortável ainda. A fisioterapeuta, ela tira as medidas dele aqui. Se precisa de alguma adaptação, porque teve criança que utiliza sonda, então vem uma adaptação para pendurar a questão da alimentação, tá? Ela se alimenta por sonda, então tem que ter também um suporte para pendurar a alimentação. Então, aí que vai para a fábrica em São Paulo. Já vai com essas medidas, com as fotos da criança. Se ela tem alguma deformidade na foto, os profissionais lá dessa empresa, eles visualizam para poder fazer de acordo com essa criança. Entendi. Então, inicia um trabalho aqui de medidas, passa para lá, tá? Aí, onde eles fazem tudo de acordo com aquela criança. Não é assim, ah, essa cadeira eu vou utilizar de manhã com o José e à tarde com a Maria. Não. É só dela, é a medida dela. Se ela precisa de uma adaptação de uma mesa para atividades escolares, é colocado também. Se ela precisa de algo que segure o pescoço, vem também. Se precisar, o tronco, vem com as faixas, você entendeu? Então, tudo é para o conforto dela. Entendi. E isso foi acontecendo assim, hoje nós já conseguimos 12. Não é uma cadeira barata. Isso que a gente ia perguntar. Porque, na verdade, eu peguei uma empresa, tinha mais carona, ela mais ou menos está no meio, no meio disso. Porque eles me justificam o preço, que é em torno de 9 mil reais, porque vem as peças da Alemanha, vem de fora do país. Custa 9 mil uma cadeira? 9 mil. Então, aqueles que precisam de mais adaptação na cadeira é mais caro. As que precisam de menos adaptações é mais barato. Mas não é muito barato, não, né? Não tem muita diferença. Não tem muita diferença, não. Mas, assim, é uma forma de você dar conforto, qualidade de vida. Para essas crianças, entendeu? Até para os adultos. Tem alguns adultos que agora... Até, eu até me emocionei, outro dia, que fazendo as cadeiras, entregando as cadeiras adaptadas, tinha uma que não precisava de tanta adaptação. Então, não era uma cadeira assim tão cara, tá? Era em torno, acho que era 6 ou 7 mil reais. Era uns 2 mil. Porque ela segurava até o tronco. Porém, o material da cadeira que ela tinha era muito inferior. Era fino. Não tinha conforto nenhum, sabe? E ela ficou sabendo que ia... Ela estava na lista. E ela começou a cobrar. Cobrar, né? E a minha, e a minha. E a gente sempre dando ênfase nos outros, nos outros, né? Nos menorzinhos. E ela já tem 30 anos. É, isso, Cris. Aí tá, falei, não. De tanto. Aí, fiz o tempo, eu falava ali, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Cada vez que eu passo na frente, ela me cobra. E a minha? E a minha? Eles não esquecem. Não, não. Aí, eu falei assim, então tá. Daí, chamei a diretoria, nós conversamos. Olha, então vamos comprar da Cris agora, né? Vamos fazer a campanha pra Cris. Fez a campanha da Cris. Nossa, quando ela viu ela nos vídeos, nossa, ela estava feliz da vida. E no dia que chegou essa cadeira dela, a sala dela fica de frente com a garagem. E o cara entrou com a caminhonete e ela viu a cadeira lá em cima. Menina, mas ela deu um grito lá dentro da sala. De felicidade. Que grita. E as amigas gritaram junto, né? Pra... Junto com a amiga, né? Fazendo festa. Fazendo festa. A felicidade. Aí tá, e coloca ela, sabe? Sentada em cima da cadeira, tal. Ela estava toda faceira, tal. E a fisioterapeuta, em pé, assim, na frente, conversando com o cara da cadeira. Ela falou assim, olha, olhando, né? Mas então, olha, será que essa cadeira vai passar na porta da casa dela, né? Aqui passa, mas... Menina... Ela interrompeu a conversa. Se não passar, a mãe pega ela no colo, põe ela lá dentro, coloca, fecha a cadeira, coloca a cadeira dentro da sala e põe ela na cadeira. Ela estava com tanto medo de levar a cadeira embora que ela já deu jeito, sabe? Então, eu falo assim, ó. Às vezes, você se valoriza, você valoriza tanto o mais caro, vamos... É uma campanha mais demorada e tal, mas vamos... Enquanto que a outra ali tá tão... esperando tanto, com tanta ansiedade, né? E até eu ter... No dia eu me emocionei, o seu terapeuta se emocionou. Até o cara que foi levar a cadeira, ele falou assim, porque ela chorou, sabe? Na hora da entrega da cadeira. Chorou de emoção. Na hora que a mãe dela chegou pra entrega. Então, esse é o maior motivo. É você dar uma qualidade de vida pra eles, porque a cadeira, ela faz parte do corpo, né? Então, tem que ser algo confortável. Bom, já falamos das cadeiras adaptadas, né? A importância delas pras crianças lá na PAI, com as deficiências, né? Crianças especiais. Então, é muito importante. Agora, nós vamos falar a respeito dos atletas, né? Eles irão participar, né? Eles participarão das Olimpíadas Nacionais, as crianças lá da PAI. Quantas crianças irão? Olha, vão ser cinco atletas. Cinco atletas. Cinco atletas. Na verdade, vai ser cinco, são três de Moarama e dois, um de Alto Piquiri e outro de Porã. Por quê? Eu tô contando deles, porque eles fazem parte do Conselho de Moarama. Então, são 14 APAIs da nossa região que fazem parte do Conselho de Moarama. E quando é uma Olimpíada, é quem mais se destaca, né? É uma Olimpíada Nacional. Primeiro acontece a Regional, que é entre as 14, depois vai para o Estadual, que aconteceu dia 23 de agosto, lá em Foz do Iguaçu. Foi uma semana de Olimpíada, que daí todas as APAIs do Estado, quem ficou no Regional no primeiro lugar, vai para o Estadual. E na Estadual, quem ficou em primeiro, vai para o Nacional, que vai ser em Aracaju, Sergipe. Agora, por que lá? Porque é a cidade que vai sediar. Por exemplo, ela oferece a cidade. Vamos supor que eu quisesse fazer a Olimpíada Estadual aqui em Moarama. Então, eu vou e peço para a Federação Estadual que eu quero que faça aqui. Certo? Mas, não quero, né? Nível nacional ainda, o Brasil inteiro, né? As APAIs do Brasil inteiro, imagina o tanto trabalho que não vai dar, né? Ainda os meninos falam assim, ah, Lênia, um dia eu quero que seja aqui. Vocês não sabem o que é trabalho. Porque envolve hotéis. Pegar tudo prontinho é fácil, é gostoso. É fácil. Você tem que movimentar, é hotel para todos os participantes, né? Então, tem que ter um... É uma cidade que tem que ter bastante hotel, porque são as delegações do Brasil inteiro. Aqui de Moarama e aqui na nossa região, vão em oito pessoas, que são cinco alunos mais três professores. Só que tem as delegações de outros lugares que é muito maior. E é tudo ligado ao esporte. Tudo ligado ao esporte. Futebol? Lá, aqui é a futebol. Nós só não vamos levar o Golf 7, mas a gente já levou para o estadual. Que os nossos alunos, o meu aluno ficou em primeiro lugar no Golf 7 de estado. Olha que benção. Tem o atletismo, né? Que é salto à distância, lançamento de pelotas, lançamento de dardo, né? Então, é tudo nessas modalidades do atletismo. Agora, como que transcorre todo o deslocamento da equipe? É, estamos todo a vapor, né? A gente quer... A federação vai bancar a viagem, né? E na inscrição, a federação também vai pagar, que daí que envolve alimentação, hospedagem, né? E nós, lógico, a gente sempre entra com alguma coisa, a gente tem que levantar algum dinheiro para que eles possam fazer coisas diferentes lá, em Aracaju, né? Ir para feiras, ir para shopping. Isso é vocês também? É a PAI também que tem que providenciar? Tem que providenciar. O dinheirinho extra? Sim, sim. Desta vez, a federação vai bancar o ônibus que vai sair daqui de Moarama. Tá. Então, os de Foz, de Iguaçu e Cascavel vão para a PAI de Moarama no dia para poder ir para Curitiba. Aí daqui vai sair o ônibus que vai passar em Laranjeiras do Sul, Ubiratã, Guarapuava e Irati ainda, até chegar em Curitiba. Então, vai arrecadando, né? Mas, muitas vezes, principalmente em festivais, é a PAI, a própria PAI, que leva até a cidade onde vai pegar o recurso próprio. Sim. E dessa vez, não. Graças a Deus. A federação vai bancar. Ótimo. E de Curitiba para frente? Avião, né? Nossa, isso é muito importante. Você já parou para pensar a alegria dessas crianças que vão viajar de avião? Até de ônibus, né? Para muitos é interessante. Sim, sim. E avião, muitos deles nem... Não sabe nem o que é entrar dentro de um avião. Para eles, tudo é festa, né? Daí, vai poder contar para a família inteira, para os vizinhos que andou de avião, né? Eles vão ter muitas histórias para contar, né, gente? Muitas. Hoje, a PAI, ela está com quantos alunos? 327 matriculados. Quantos professores? Professores, 41. Meu, tempo integral. Não, não. A escola nesse Braga faz parte da educação, porque a PAI é uma entidade não governamental, tá? Que atende nas áreas da educação. Hoje, a PAI de Moarama, ela é... A PAI de Moarama, a escola nesse Braga, que é mantida pela PAI, ela é autorizada e credenciada como escola, tá? Só que a PAI não tem só educação. A PAI, ela tem saúde, com uma equipe técnica completa, uma equipe multiprofissional completa, área da assistência, né? Tem o esporte, não é a educação física. O esporte e a cultura, que é a arte, ela é um projeto complementar, tá? Nada a ver com a educação. Sim. É, porque eles já, todos eles têm a aula de educação física e de arte, mas a título de competições, eles são projetos separados, tá? Esse ano, nós vamos ter o Festival Regional, Casca 14 e a PAI, no Centro Cultural, no dia 27, às 19 horas, que vai disputar o primeiro lugar para ir para o estadual, que ainda não tem cidade... Certa. Certa. Quem ganhar no estadual, vai para o nacional, tá? No nacional, o festival, os nossos alunos, os nossos dançarinos, já ficaram em segundo lugar, em Manaus, né? E já foram para Recife também. Agora, a Olimpíada, que é a primeira vez que eles vão. Eu fico estar imaginando a alegria. Sim, então está todo o festival também. Como eles já estão em ritmo de competição, eles, quando começa a surgir em internet, os burburins das APAIs, de festival, então os estados já ficam preocupados com o Arama. Você entendeu? Porque é a segunda vez que já tem uma pontuação muito grande. Tanto que eles foram, no último festival, maior festival de Joinville, eles foram se apresentar, eles foram convidados. Ai, que bacana. Eles se apresentaram em três palcos lá em Joinville. Eles se esforçam para dar um bom resultado. Muito, muito, muito. É muito rigoroso, Tamires, porque existe um regimento, existe, por exemplo, eles têm que ensaiar de uma forma que na hora eles façam sozinho. A professora, que é a coreógrafa, ela não pode estar na visão, no campo de visão deles, que perde ponto. Você entendeu? Quando eu falo assim, às vezes eu até comparo, quando a gente levava os filhos da gente quer ver uma apresentação, a gente via que o professor ficava na frente fazendo mímica e os nossos filhos focopiando, não é? E os nossos alunos não. Com toda a deficiência intelectual, eles treinam, eles, ó, pra você ter uma ideia, em Joinville, tinha palco, eles se apresentaram lá em Joinville em três palcos diferentes. O palco era minúsculo. Eles terem que se adaptar à dança deles naquele espaçozinho pequenininho dentro do shopping. Então, eles são muito profissionais. E eles sabem que tudo pode perder ponto. Então, a dedicação é muito grande. A responsabilidade que eles têm. Eles querem ganhar. Sabe? Agora, no caso ali, eles foram convidados, né? Pra participar. É, em Joinville foi um convite por ter ganhado em Manaus. E daí, quem que banca as despesas das crianças? Então, como eles estavam representando o Paraná, a Federação do Paraná bancou. Se fosse, nós não poderíamos ir. Pra gente encerrar, então, tá, né? Nós vamos ter o festival regional também, né? Sim, no dia 27 de outubro. 27 de outubro, gente. Às 19 horas, lá no Centro Cultural. No Centro Cultural. Então, fique bem à vontade. Faça o convite pro povo lá prestigiar. Paga, tem ingresso. Não, não. É gratuito. Vai ser no Centro Cultural. Vai estar às 13, a paz. 14, eu não digo, são 14 que faz parte. Porém, não foram todas que vão participar do festival. De palco. Elas participaram de artes plásticas ou artes visuais ou um artesanato. Porém, no festival de palco, mais 12 a paz estarão competindo em dança, música, arte cênica e dança folclórica. Isso vai ser a que horário? Nós pretendemos iniciar às 19 horas pra dar tempo de acontecer todas as apresentações. 19 horas, dia? 27. de outubro. 27 do 10. Então, gente, anote aí também, porque vai ser bastante interessante. Eu vou te deixar à vontade aí pra concluir o nosso bate-fapo. Adorei te receber. Também fiquei muito feliz, tá? Eu queria, assim, agradecer, hoje falando sobre a campanha das cadeiras de rodas adaptadas, eu queria agradecer muito as pessoas que colaboraram, independente do valor. eu queria agradecer muito, muito mesmo os empresários que também fizeram grande diferença nessas 12 cadeiras que a gente entregou já pra esses alunos. Então, a gente vai continuar com essa campanha das cadeiras, porque ainda falta algumas pra poder serem adquiridas, mais eu fico muito feliz quando eu posso chegar aqui e agradecer essa população de Moarama que é muito solidária, que nunca me falou não, seja pra cadeira de roda adaptada ou seja durante as ligações da central de doações do telemarketing, que de uma forma ou de outra continuam ajudando a Pai desenvolver todos os projetos que ela precisa, porque não é à toa que a Pai de Moarama ela é considerada uma referência no estado do Paraná e a qualidade é o nosso foco de trabalho, é o nosso objetivo maior e é graças à população de Moarama que a gente consegue fazer tudo que a gente quer. Verdade. É, se as crianças têm um pouco de conforto porque vem aí do amor e do carinho dos empresários dessas pessoas queridas que estão aí sempre estendendo a mão para a Pai. Isso que é o importante. Muito. Que Deus te abençoe grandemente, muito obrigada por ter vindo no programa. Amém. Foi muito bom, assim você ficar sabendo um pouquinho mais da Pai e o que vai acontecer ainda este ano. Muito obrigada. Que Deus te abençoe. Amém. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti